Hoje vamos dedicar o vídeo ao verbo mais importante para quem quer falar inglês como novo-ioquino e não o brasileiro. To get. É que vocês podem pensar que chegar em inglês é arrive, que receber é receive, e que ficar, tipo ficou feliz, é become. Mas aqui é tudo get, pelo menos na conversa informal. Ninguém diz, I arrived at the restaurant. E sim, I got to the restaurant. Recebi um e-mail? I received an e-mail? Não. I got an e-mail. Fiquei doente, I became sick? Não. I got sick. Nem precisa de precisar, ou seja, need. Preciso ir? I need to go? I've got to go. E quantos phrasal verbs com get? Get over? Recuperar. Get up? Levantar, tipo da cama. Get away? Escapar. The criminals got away. Get out? Sair ou descer. I got out of my car. Get off? Desembarcar. Mas também significa gozar. Por exemplo, Eric got off the boat. Desembarcou do barco. É diferente do Eric got off in the boat. Eric se divertiu no barco. Get it? Ah, isso é mais um. Get it. Tipo, entender a piada. Entendeu não é, did you understand? É, get it? Eric, get it? What? Get out of here.